Estou indo embora, a mala já estava fora, vou te deixar, vou te deixar, por favor não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. O suplemento todo desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida, você que machucou o meu coração, me fez chorar, e me deixou no peito sem saída. Estou indo embora, a mala já estava, eu não pede perdão, e não pede perdão. A CIDADE NO BRASIL